Oi gente, bom dia! Aqui do sítio Engenho Verde em Colombo, no Paraná. Gravando aqui pra vocês, tá amanhecendo. A gente tem um pack de Miguel Pintado. Esse aqui, ó. Esse aqui. Miguel Pintado. E olha quem tá aqui comendo as frutinhas. Como a gente tá próximo à Serra do Mar, também vem muito passarinho diferente aqui. Dá as frutinhas aqui do Miguel Pintado e olha quem tá lá. O Jacu. Eles amam essas frutinhas. Tá o casal ali. Deixa eu ver se eu pego o outro. Onde é que ele tá? Tem um aqui na ponta e o outro tá mais ali pra dentro. Tá mais ali no meio. Ah... Que gostoso comer essa frutinha. Que gostoso comer essa frutinha. Vou mostrar aqui no chão Para vocês Que eles deixam cair a casca O senhor Miguel Pintado Olha aqui Essa sementinha aqui Eles comem esse aqui Essa partinha amarela Eles adoram Ela sai aqui Eles deixam só a semente Eles gostam dessa partinha amarela A casquinha caída aqui no chão Ela tá caindo Tá vendo aqui Ela é assim Vem umas três sementinhas aqui dentro Quando ela tá fechadinha Ela abre Agora tá na época Então eles vêm comer Vem bastante Aqui ó Só não pode cagar na minha cabeça Vem aqui ó Deixa eu ver se pega aqui Para vocês verem Eles são pesados Ai cai bastante Olha aqui tem Olha aqui tem Vem ver se dá para pegar Tem bastante fruto fechado ainda Né sementinhas fechado Ela tá vendo Olha aqui A chupinha aqui Vem aqui assim ó Esse pega Vai pegar meu dedo Eles gostam muito Ó esse aqui já dá para ver ó A sementinha ali Tá vendo É isso aí gente Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe né Ajuda a gente aí Tá bom Então é isso aí O Miguel Pintado Conhecido também como Cambuatá Cuatã Acho que cada lugar assim Do Brasil Ele tem um nome diferente Beijo Fique com Deus Até a próxima